Respeita, respeita pra caralho, esse é o galego do Mandela, pra mim tu é umas pica de São Paulo, caralho Toma pica, perereca, toma pica, perereca Ela sai de dentro de casa, pra ficar dentro da favela Perereca, toma pica, toma pica, perereca Senta no venta no meu palhaço, senta no palhaço Lá dá cheio de tesão, lá dá cheio de tesão Venta no venta no meu palhaço, senta no palhaço Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem É mulher, só couro hein, só couro pra uma gostosa Música Quem sabe quem é essa mina, pergunta as amigas dela Quando ela chega no baile, ela cai de perna aberta O piranha safadinha, que no baile se revela Perereca, toma pica, toma pica, perereca Ela sai de dentro de casa, pra ficar dentro da favela Perereca, toma pica, toma pica, perereca Senta no venta no meu palhaço Lá dá cheio de tesão, lá dá cheio de tesão Venta no venta no meu palhaço, senta no palhaço Venta no venta no meu palhaço, senta no palhaço Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem E aí, mulher! Socorro, hein? Socorro pra gostosa!